Olá, meus amores! Como é que vocês estão? Tá tudo de boa na lagoa? Tudo tranquilo? Como esquilo? Sou a professora Casey Marinho, de português dos terceiros anos. Olha quanta coisa legal que tem aqui sobre a mesa! O que será que vai acontecer aqui, hein? Hoje iremos falar sobre cordel, repente e embolada, tá? É uma revisão! Já vimos esse assunto, mas lembra que eu sempre digo, a gente não pode estudar um assunto apenas uma vez, senão a gente esquece, não é verdade? A gente sempre tem que estar, olha, revisando, tá? Pra que a gente internalize o conteúdo e não esqueça tão fácil, certo gente? Vamos ver de que forma podemos assistir a essa aula? TV, celular, tablet, computador, várias maneiras aí. TV Nova Nordeste, canal 22.2. Lembrando que nossas aulas começam às 9 e meia, tem a reprise também às 18 horas. Você também pode assistir as nossas aulas lá no YouTube. Entrando no YouTube tem uma lupa, Educa Recife. Você, aliás, tem uma lupa, você digita Educa Recife, entra no canal da Prefeitura e lá você vai encontrar aulas, olha, de diversos segmentos, tá? Aulas pra anos iniciais, anos finais, educação infantil, educação inclusiva, educação de jovens e adultos, que é o EJA, um monte de coisa muito interessante por lá. Também tem a terceira opção, que é o aplicativo no celular, isso mesmo, olha, o QR Code, daqui a pouquinho vai aparecer aqui, você, olha, apareceu, mira teu celular pra SQR Code, baixa o aplicativo pelo celular, você pode assistir às aulas, você pode participar mandando perguntas, sugestões, tá certo gente? Conosco no aplicativo está a professora Kátia, bem-vinda professora Kátia. Obrigada professora Casey, e aí turminha do terceiro ano, vamos participar, já estou aqui pra acompanhar ao vivo a participação de todos vocês, e Noala já está aqui presente, seja muito bem-vinda Noala. Bem-vinda Noala, amo suas participações, hein? Um beijão. E Isabela também, chegou aqui dando oi. Oi Isabela, oi Noala, oi Rian, será que Rian tá por aí também? Rian não perde um aula, nossa professora Kátia, ele tá sempre bem ligadinho também, tá? Então, gente, vamos lá. Hoje, como eu disse, falaremos sobre cordel, repentes e emboladas. Gente, em algumas partes do Brasil, principalmente no Nordeste, existem formas bem interessantes de se fazer poesia. Vamos conhecer algumas delas? Como eu disse, olha só, começaremos pelo cordel. O cordel tem raízes nas tradições orais e populares. O cordel, gente, faz parte do nosso folclore, tá certo? O folclore nada mais é do que a tradição, não é? De todo o povo, é a cultura popular, tá bom? Tudo que a gente aprende com os nossos antepassados, e que foi passado pra gente de forma oral, certo? Vamos relembrar o que é cordel? Cordel, gente, nada mais é do que essa literatura que está aparecendo aí pra vocês, e que antigamente elas eram penduradas em cordões. Daí o nome cordel, certo? Ela é rimada, é como se fosse um... é como se fosse não, é uma poesia. É uma poesia rimada, tá bom? E que faz parte do nosso folclore, faz parte da nossa tradição, da tradição do povo brasileiro, não apenas do povo nordestino, tá? O cordel existe em vários lugares, certo? Não apenas no nordeste. Olha só, aqui, esse cordel, por exemplo, está com o pegador de roupa, não é? Por quê? Porque é dessa forma que ele é vendido. É só dessa forma, professora? Não, não é só dessa forma, mas encontramos também dessa maneira aqui, pendurados em cordões, tá bom? Você já viu algum cordel? Você já leu o cordel? O cordel é impresso em pequenos folhetos ilustrados com xilogravuras. Ele apresenta linguagem coloquial, humor e rimas. O que é linguagem coloquial? É aquela linguagem informal, aquela linguagem do nosso dia a dia, certo? Tem humor, é um texto engraçado e também tem rimas. Sabe aquelas palavrinhas que tem o mesmo som final? O cordel é assim. E xilogravura, gente? Xilogravura é aquela imagem que vem aqui, olha, na frente do cordel, tá certo? Como que essas xilogravuras são feitas? Elas são entalhadas em madeira. Entalhada, o que é isso? Sim, esculpida. Geralmente o cordelista, não é? Ele contrata alguém para fazer essas xilogravuras ou ele mesmo faz. Pega um pedaço de madeira, faz o desenho. Depois pega um objeto pontiagudo e esculpe a madeira, certo? Para ficar com umas ranhuras. Eu até trouxe para vocês aqui, gente, uma maneira bem fácil de fazer xilogravura. Você, professora, pode fazer em sala de aula com os seus alunos. Quando estiver trabalhando, esse tema não é cordel. Olha só, o que foi que eu fiz? Eu peguei um pedaço de EVA, tá certo? Emborrachado, olha, cortei em quadradinho. Colei, certo? Pode ser com cola de isopor, cola de silicone. Eu colei em um pratinho, um pratinho descartável, tá? De festa. Peguei tinta. Tinta guache, pode ser. Misturei um pouquinho de água na tinta. Coloquei aqui. Usei pincel. Se você, estudante, não tiver pincel, pode pegar uma escovinha velha, tá certo? Que não use mais, pede a mamãe, tá? Para levar para a escola, caso for fazer na escola, em alguma aula, ou na sua casa mesmo. Um pincel, também existem aqueles rolinhos de espuma, tá? Para a professora Casey, também aquelas buchinhas de prato. É bem legal para pintar, viu? Ótima ideia, professora Cátia. Olha aí, a professora Cátia já dando aí uma ideia legal. Para quem não tem pincel, para quem não tem aquele rolinho, para quem não pode pegar a escova, não é? E aí, pode pegar uma esponjinha de prato. Pede para a mamãe. A mamãe providencia para você. E o que é que você faz? Olha que legal. Você faz o desenho no seu emborrachado, tá? Com lápis ou caneta. Só que aí, gente, tem uma coisa bem interessante. O que é que vocês têm que fazer? Ao fazer o desenho, você tem que marcar com muita força. Quando você passar o seu dedinho, você tem que sentir que afundou bastante, tá certo? No emborrachado. Olha só. Você tem que passar várias e várias vezes. Como esse daqui que eu fiz. Será que dá para pegar aqui? Olha só. Eu fiz uma rosinha. Estão vendo? Aqui eu já utilizei para mostrar a vocês. E eu passei o lápis com muita força. Eu marquei bastante. Se eu passar o dedinho aqui, olha, eu sinto que está bem fundo. Certo? E aí, você passa a tinta. Pega o pincel, a escovinha, a esponjinha de prato. Passa a tinta e pressiona no papel, como eu fiz aqui. Olha só. Quando você pressiona no papel, olha como é que fica. Não fica lindo? Fica parecendo o quê? Parecendo realmente uma xilogravura. E aí, você pode fazer desenhos variados, tá? Você escolhe. Olha só. Pode fazer coração, árvore, casa, um animal, uma florzinha, como eu fiz aqui. Depende do tema que você for trabalhar em sala de aula. Não é legal, gente? Muito prático, tá? Faz aí e me conta depois. Vamos lá. Continuando. Então, no cordel encontramos rimas. O que são rimas? Rimas são aquelas palavras que combinam os versos, tá? Dos poemas. Tem aquele mesmo som final, gente. Vamos ouvir um trechinho de cordel? Então, eu trouxe aqui um cordel do autor Abdias Campos, A Festa da Galinha. Essa história engraçada, eu vou contar para vocês. Aconteceu numa festa de uma galinha pedrês, que queria festejar o aniversário que fez. Convidou a bicharada de todo lugar para a festa, os bichos domesticados, os animais da floresta, pois festa desanimada, esta galinha detesta. Convidou o elefante, o galinho, o garnizé, o papagaio, a formiga, o periquito, o chimpanzé, o camelo, o cachorro, o cabra, a abelha, o pato, o guiné. Entenderam? Vocês perceberam o que é rima? Vocês perceberam que as palavras aqui, elas têm um som final que combina? Isso é rima, então olha só, garnizé, rima com chimpanzé, rima com guiné, não é verdade? E aí, tem o que? Tem uma sonoridade, entenderam? Isso é rima. No cordel, também encontramos linguagem coloquial. Lembra que eu falei o que é linguagem coloquial? É aquela linguagem informal, aquela linguagem que você utiliza com os seus amigos. Tá certo? Não é aquela linguagem formal, é a linguagem informal. Onde você utiliza gírias, onde você brinca, certo? O que mais que tem no cordel? Tem humor. Você pode contar no cordel uma história engraçada. O que mais que tem no cordel? Temas diversos. Será que o cordel é sempre sobre animais? Será que o cordel é sempre sobre o sertão? Não, os temas são variados. Aqui, por exemplo, olha só. Eu tenho aqui temas de animais, uma pulga na balança, deu um pulo e foi à França. Eu tenho cordel que fala sobre matemática. Olha só, contando a história dos números, tá certo? Eu tenho um cordel que fala sobre ciências, meu dentinho de leite. Gente, então, os cordéis têm temas variados. Nunca é só sobre um assunto, tá certo? E essa outra parte aqui é mais para os autores, as pessoas que vão criar o cordel. O cordel precisa ter rimas, métricas e oralidade, tá certo? As palavras precisam combinar, precisam ter o mesmo som final. Os estrofes precisam ter as mesmas quantidades de versos. Você, num cordel, não pode fazer uma estrofe com dois versos e a outra estrofe com cinco versos, por exemplo. Sempre tem que ter a mesma quantidade, tá certo? Esse daqui é considerado o pai do cordel, Leandro Gomes de Barros. Por quê? Porque tudo começou a partir dele. E os cordelistas que vieram depois, todos se inspiraram em Leandro Gomes de Barros. Inclusive, o cordel é comemorado no mês de novembro, porque é o mês do aniversário de Leandro Gomes de Barros, dia 19 de novembro. Tá bom, gente? Leandro Gomes de Barros gostava muito de contar histórias sobre batalhas, sobre cavalarias, sobre príncipes, príncipes, princesas, castelos medievais. Esse era o tema preferido de Leandro Gomes de Barros. E como eu disse, vários cordelistas se inspiraram nele. Como, por exemplo, aqui, olha, Ariano Suassuna, não é? Um excelente autor, autor paraibano, mas com alma pernambucana, como ele mesmo se definia. Olha, Ariano Suassuna fez livros maravilhosos, histórias fantásticas, inclusive, um muito famoso dele que virou filme, um cordel muito famoso que virou filme, virou peça teatral, é O Alto da Compadecida. Você já assistiu O Alto da Compadecida? É um filme maravilhoso, gente. Se você não assistiu, procura e assiste que você vai rir muito, certo? E aí, gente, qual a diferença de cordel para repente e para embolada? É muito fácil. O repente é produzido por dois cantadores. O acompanhamento musical é feito por violas. Então, sempre que você vir, tá? Dois cantadores com violas, andando, cantando, geralmente encontramos muito em feiras, em praias, pode ter certeza que ali você está presenciando dois repentistas, tá certo? Quem canta o repente são os repentistas. Olha só, eu trouxe aqui um trechinho para que vocês vejam. Perceberam? Encontramos muito em praias, não é? Você já viu? Você já viu no ala? Repentistas em praias, em feiras, em praças? Eu já vi bastante. E você, Rian, fala pra mim, Isabela. E a embolada, qual a diferença do repente para a embolada? A embolada, gente, já é mais rápida. Vocês perceberam que o repentista é mais lentinho ali com a viola? A embolada tem o acompanhamento musical feito através de pandeiros e o ritmo é mais acelerado. Olha só. Aumenta o som. Perceberam? Viram a diferença do repente para a embolada? O repente é mais lentinho com a viola, mais pausado. A embolada é mais rapidinho com o pondeiro. E o cordel, olha só, em livretos. E geralmente tem o quê? Aliás, sempre tem xilogravura. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu amei estar aqui com vocês. Quero ver todo mundo fazendo xilogravura, hein? E me marcando, me falando aí que fez. Gente, não saiam daí que a aula continua. Um beijão. Amo vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Amém.